Cabeça pra cima Olá queridos, muito bom estar aqui com você, sempre no programa Cabeça pra Cima. Poder ser recebido na sua casa, uma honra pra gente e conversar com você sobre temas relevantes pro nosso dia a dia, não é? Muitíssimo obrigada pela sua companhia, muitíssimo obrigada porque você faz parte da nossa história. Você faz parte dos divulgadores das boas novas de Cristo. Muitíssimo obrigada também a você, querido semeador de boas novas, que tem entendido a nossa missão. E por isso você nos ajuda a estar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que o Senhor, que é o único que pode, te retribua com bênçãos abundantes de toda sorte. Bênçãos materiais, bênçãos espirituais e que você possa se alegrar cada vez mais por servir ao Senhor e cumprir os seus mandamentos. Cabeça pra Cima, agradece a participação e a companhia de todos vocês diariamente. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema que ele está completamente agora na atualidade. Porque o Natal está chegando e nesse tempo é muito comum a gente ouvir a expressão, ouvir as pessoas falarem sobre o espírito do Natal. Mas o que é o espírito do Natal? Você está contagiado pelo espírito do Natal? Para muitas pessoas, essa expressão remete à alegria, confraternização, comunhão, amor. No Cabeça pra Cima de hoje, a gente quer entender melhor o que significa espírito do Natal. Veja o nosso informativo. O ano está acabando e muitos brasileiros estão repetindo a mesma frase. 2016 não está sendo fácil. Crise é a palavra do momento. Impeachment, política conturbada, desemprego em alta. Motivos para qualquer um perder a cabeça. Mas a comemoração do nascimento de Jesus no Natal é o dia perfeito para começar a colocar as ideias no rumo correto ao lado da família. Diante do turbilhão de acontecimentos que gera tanta animosidade entre pessoas próximas, o Natal talvez seja a perfeita oportunidade de deixar as rusgas de lado e refletir sobre as atitudes e posturas pessoais. O fim de ano geralmente mexe com as pessoas de maneira única. É o momento de aproveitar os sentimentos tão bons como união, esperança, amor, desapego. E como tanto insistiu o aniversariante da data, perdão, para se aproximar do verdadeiro espírito do Natal, deixando para trás os problemas. Pois é, né? Aqui no Brasil, talvez a gente raramente tenha visto ou nunca tenha visto um Natal, um tempo de Natal, assim, tão para baixo, né? Tão, parece que com falta de motivação para comemorar o Natal. Acontece que talvez seja isso mesmo, uma grande oportunidade de nós voltarmos à origem, de nós entendermos o verdadeiro espírito do Natal. E a gente quer falar sobre esse tema hoje com você. Para falar sobre ele, tenho o prazer de receber aqui no estúdio o André Oliveira, vocês já o conhecem, pastor de jovens e voluntário do Instituto Vida Relevante. Uma alegria ter você justo hoje, no Natal. Que bom, uma alegria estar aqui, uma alegria revê-la, Celeste, bem como toda a equipe. É um prazer conhecer a doutora Sueli, que é uma referência para mim, já estava aqui trocando figurinhas, né? Quase pedi um autógrafo. Para falar de um tema tão relevante, eu concordo com você, eu acredito que a possibilidade do Natal é a possibilidade de ver as coisas com um olhar mais esperançoso, né? Então, eu acho muito bom. É isso aí, né? Grande oportunidade, grande oportunidade. E quero apresentar também para vocês a Sueli Barreto, ela que está aqui com a gente hoje também, voltando a cabeça para cima, psicóloga, palestrante, debatedora da Rádio Melodia. Uma alegria ter você aqui, Sueli. Alegria é minha, Celeste. E eu quero dizer que eu tenho uma teoria que depois de grandes momentos de devassidão, a gente entra em momentos de pureza. Talvez nós estejamos fazendo essa transposição, né? Pode ser uma mudança de maneira de pensar. Verdade, né? Verdade. E eu fico pensando mesmo, né? O Natal que veio se transformando tanto, o Natal que tem o grande objetivo aí de comemorar o nascimento de Jesus, a gente relembrar o nascimento de Jesus, e de repente ele se transformou completamente, né? O Natal perdeu o sentido? Olha, não é que perdeu o sentido, assim, geral, vamos dizer assim, né? Mas parece-me que o comércio e a mídia dá muita ênfase a esse Natal artificial, a esse Natal que não apresenta Jesus, né? Apresenta quem? O velhinho de barba, gordo, vestido de vermelho. As crianças, você pergunta, é aniversário de quem? Eles falam de Jesus. E quem é Jesus? Ah, é o Papai Noel. A criança começa a fazer aquela ideia, né? Daquele que, seudamente, dá presente. E eu acho, assim, que eu, por exemplo, criei meus filhos sem essas fantasias oferecidas pelo comércio, né? Então, na minha casa nunca teve essa coisa do coelhinho da Páscoa. Tinha o coelhinho da Páscoa para brincar, mas não tinha o coelhinho da Páscoa achando que era ele que trazia alguma coisa. E o Papai Noel, muito menos. O Papai Noel, na minha casa, era o bandido. Se a criança não se comportasse, ele ia buscar todos os presentes que a vovó comprou e botou na árvore. Então, eu fazia uma inversão de valores para que eles pudessem perceber que, realmente, o verdadeiro Natal é Cristo. O mundo está se esquecendo disso. O mundo lembra da ceia, de comida, de lampadinhas acesas e de enfeites, que agora estão bem menos, né? Mas não tem aquele sentido espiritual do Natal. Eles pensam, pô, esse ano não vai ter Natal na minha casa porque eu não posso comprar o bacalhau. É verdade. E aí, esse ano, né? Um ano de economia ruim, um ano que o país está aí passando por uma crise. De repente, a gente começa a ver isso, né? Na cidade, no país inteiro, na ornamentação das ruas, das casas, a gente vê diretamente o reflexo disso. Você que lida muito com os jovens, como é que você sente essa questão? Como é que você traduz a percepção dos jovens a respeito do Natal? Eu acredito que a gente precisa trilhar um caminho de recentralização da figura de Cristo no Natal, como a doutora Sueli pontuou. De fato, nós somos mais do que sujecionados, nós somos impulsionados a trocar o Cristo do Natal, o Cristo que encarnou, o nascimento do Cristo, pelo presente, pela confraternização, que, em si, não são coisas ruins, são coisas periféricas dessa comemoração. E aí, talvez seja só reequilibrar as coisas, né? Centralizar Cristo como a razão da comemoração, mas sem perder o presente, a troca, a comida e tal, que é tudo muito bom, né? E, afinal, todo aniversário a gente faz isso, né? É uma festa, a gente comemora, tem essa comunhão, troca de presentes. É, mas eu lembro quando eu era adolescente, eu não era da igreja ainda, o Natal para mim era muito bom, porque era o único momento em que eu poderia ir na casa de todos os meus amigos para poder comer alguma coisa. O sentido do Natal era esse para mim. Por quê? Porque na minha casa ninguém nunca trabalhou a ideia original e tal e tudo mais. E eu acho que isso tem se perdido, de fato, até dentro das nossas igrejas. Claro que toda igreja, pelo menos a maioria delas, vai ter lá uma cantata, vai ter alguma referência para o Natal, mas quando eu falo de perder-se nas igrejas, é no núcleo familiar, porque as pessoas vão lá na igreja, mas dentro da casa não tem essa referência, né? E aonde que se faz a diferença? Não é no templo, no ambiente eclesiástico, é no lar. É como a doutora Sully falou, era ela com os filhos, a orientação que ela dava. E me parece que isso tem se perdido, sim, que é lamentável, né? Você sabe que quando eu era criança, faz tempo, eu devia ter uns oito anos de idade, e eu comecei a me questionar por que que Papai Noel trazia presentes para mim, caros, bicicletas, bonecas, boneca que anda, bebezões de louça, que naquela época era o IT, né? E a minha coleguinha que morava em frente, que era pobre, não tinha isso. Ela vinha pedir para brincar comigo, para segurar os meus brinquedos, andar na minha bicicleta, andar no patins do meu irmão, e eu dizia, mas esse Papai Noel é injusto? Como é que ele tem coragem de me dar coisas boas e não dar nada para os meus amiguinhos da frente? E aquilo começou a me incomodar, e eu falei com a minha mãe sobre esse incômodo, e ela aí me contou a verdade, né? E eu falei, mas por que que vocês mentiam para a gente? Porque se você é que compra o presente, por que que a glória vai ser do outro? Quer dizer, ele além de levar, estar levando a glória de Cristo, está levando a glória do pai e da mãe também, de estar oferecendo. E uma questão assim, né, que você relembra e rememora da sua infância, na verdade eu acho que é algo que veio piorando um pouco com o tempo, né? Porque o Natal virou essa questão de ceia, de presente, etc., e em vez de muitas vezes trazer alegria, alegria de comemorar o Cristo, né? De comemorar o nascimento de Jesus, da gente trazer à memória uma coisa tão relevante, e a gente começou a trazer pressão, opressão, por quê? Porque eu não posso fazer uma ceia, porque eu não posso comprar um peru, porque eu não posso comprar bicicleta, boneca, porque é uma época, inclusive, de presentes caros, né? E graças a Deus que essa questão, ela vem mudando, eu acho excelente, eu acho excelente que realmente isso possa mudar. Mas assim, antes da gente entrar e começar a falar aqui no espírito do Natal, de uma forma mais específica, muita gente não comemora o Natal, né? Muitas igrejas não comemoram o Natal. O que vocês acham? Porque 25 de dezembro não é, de fato, o dia do nascimento de Jesus. Qual a opinião de vocês sobre esse tipo de comemoração, numa data que não é? Devíamos mesmo comemorar o Natal em 25 de dezembro? Eu acho que sim, porque é uma data onde nós vamos lembrar, né? Que Cristo veio como criança. Isso nos mostra a humanidade de Cristo. Porque muita gente acha que Jesus, sendo Deus, que ele não sentia o que nós sentimos. Eles só acreditam, e outros só acreditam no Jesus histórico, né? Não no Jesus da graça. Então, o Natal é uma oportunidade para nós apresentarmos esse Jesus que foi humano. Ele veio da parte de Deus, mas ele sentiu. Ele sentiu, assim como Maria também sentiu a dor do parto. Ele sentiu a vida inteira, o que toda criança sente, o que todo jovem sente. Ele foi diferente espiritualmente, mas carnalmente ele era igual a nós. E se nós pudermos, no Natal, explicarmos isso para as crianças, na linguagem que elas entendam, isso vai ser uma coisa muito boa. Porque nós geralmente batemos de frente com a escola, né? Porque a escola dá aquela noção sempre do Papai Noel. E aí você vai chegar em casa e vai confrontar essa mentira, vamos dizer assim, dizendo para ela que, na realidade, nós estamos ali comemorando o aniversário de Cristo, né? Porque foi um dia que ele nasceu como criança, como homem. Então, isso tudo é importante. Agora, não mais importante do que a cruz. Não mais importante do que a cruz. Eu entendo quando algumas pessoas até falam assim, ah, não vou comemorar o Natal, porque Natal é uma releitura lá da Saturnália, daquela festa pagando, do Deus Sol e tal e tudo mais. Eu compreendo isso. Mas eu acredito que é uma grande perda de oportunidade que nós temos, de como a doutora Sueli falou, de ressignificar as coisas. Uma característica ímpar de Deus na história do povo de Deus, quando a gente lê a Escritura, especialmente do cristianismo, é a ideia da ressignificação. A cruz era um instrumento de maldição, mas ressignificada em Cristo é um instrumento de redenção para a gente. A circuncisão que era do prepúcio lá no Antigo Testamento era o símbolo da aliança com os judeus e Paulo vai ressignificar isso com a circuncisão do coração, que é o símbolo da aliança de toda a humanidade com Deus. E, às vezes, a gente perde essa oportunidade, né? E aí, em nome de uma, não sei se ortodoxia, em nome de uma espiritualidade, além de todas as outras, eu quero privar a comunidade de fé ou dizer que, não, essa é uma festa pagã. Não é. Eu não comemoro uma festa pagã. Eu comemoro o Nascimento de Jesus. Ah, mas aí 25 de dezembro, o que que tem? Ah, mas ele nasceu em setembro, outros vão dizer em outubro, alguns em janeiro. Ah, mas não importa, eu não sei o dia que ele nasceu, mas não importa. Mesmo se eu não soubesse o dia, se eu não tivesse a mínima ideia, o que importa é que ele encarnou, é que ele veio, é que ele nasceu, é que ele, como a doutora Celia falou, ele foi tentado em tudo, como o autor de Hebreus diz, né? Mas em nada foi achado pecado. E é isso que a gente precisa celebrar. Acredito eu que quando a gente fala assim, ah, eu não vou comemorar o Natal, a gente está deixando exatamente perder o sentido. É menos um que diz o sentido verdadeiro do Natal. É uma pena. É isso aí, eu concordo. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a importância da gente ressignificar, a gente se desprender de algumas coisas mais históricas, mais isso, mais aquilo, né? E buscar efetivamente esse significado. E eu penso que cada vez que a gente, nós cristãos, deixamos de comemorar o Natal, por conta de, né, querer trazer isso para uma coisa pagã, etc., nós estamos efetivamente perdendo uma oportunidade de divulgar Jesus, de transmitir, de falar do amor dele. Então, a gente tem mais aqui, comemorar o Natal. Estou cortando você porque eu já tenho que ir para o intervalo? Bom, eu vou para o intervalo e a gente volta. E eu quero aí começar a falar, começar não, continuar a falar sobre a questão do espírito do Natal. E a gente vê, quero insistir na minha pergunta sobre, é como é que os jovens têm encarado essa questão do Natal. Eles estão ressignificando também no sentido da comunhão, do olhar para aquelas pessoas menos necessitadas. A gente tem visto a Igreja de Cristo saindo um pouco mais das igrejas, indo para as ruas e começando a trazer, né, conforto, uma palavra de esperança nessa época também. Mostrando e trazendo a tona e a luz, o amor de Jesus, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês. O que é para vocês esse espírito do Natal? Bom, intervalo, vamos lá. Hoje a gente está aqui falando sobre o espírito do Natal. Eu queria poder estar aí, sentir nesse momento, do seu ladinho, como é que anda o seu espírito nesse Natal. Será que você está abatido? Você está dizendo, ah, esse ano não tem Natal, esse ano não tem clima para o Natal, esse ano nós não vamos fazer nada porque a gente não tem dinheiro para comemorar o Natal. Será que você está dizendo isso em casa? Eu queria estimular você a mudar esse espírito, a que você possa efetivamente entender o que é esse dia, o que é o espírito do Natal. E a partir disso você se encher de júbilo, você se encher de alegria, você juntar a família e você comemorar. A gente tem que comemorar porque Jesus nasceu, não é? A gente tem que comemorar, a gente tem que ir nada de tristeza nesse dia. A gente precisa de muita alegria. Como é que está o espírito do Natal para você? É, está bom, está bem. Eu gosto dessa ambientação natalina. Durante muito tempo eu não gostava, eu ficava muito triste no Natal. Eu não sei nem explicar o porquê, mas talvez as dificuldades familiares, eu ficava muito triste. Mas hoje eu consigo compreender isso de uma maneira muito diferente, né? Eu percebo que a celebração do Natal é a mensagem de que Deus não nos abandona, né? Porque o Deus que, pô, vira um bebê, ele não vira um ser humano apenas, ele vira um ser humano na maior fragilidade possível. Tudo isso por amor a mim, é um Deus que se importa comigo, mesmo com as minhas dificuldades, com os meus problemas. Então isso para mim é muito bonito. Quando você está falando lá no bloco anterior sobre jovens, né, e aí eu lembrei de algo que eu acho muito legal, a Igreja Batista Betânia, aqui no Rio, eles têm um projeto todo dia, 24, que eles vão para a Cinelândia, e eles fazem uma grande ceia de Natal com os moradores de rua. E a maioria das pessoas que participam desse projeto são da juventude. Eu achei isso muito legal porque esse ambiente de Natal é uma ambientação que me impulsiona a dar o melhor de mim. Que talvez em outros momentos do ano eu não fique tão sensibilizado a isso. Mas hoje no Natal, nessa época, eu me sinto impulsionada a fazer isso. Ah, mas não faz no resto do ano, isso é uma outra questão. Mas o momento é que nesse momento fez, e é isso que importa para agora. E eu acredito até que essa ambientação possa me levar ao resto do ano ter uma postura diferente. Porque isso não precisa nem ser crente, ser membro de igreja, não. Então, muitos lugares, parentes não se falam. Na festa de Natal, no ambiente de confraternização, eles voltam a se falar. Isso acontece. Por quê? Por causa dessa ambientação. Não é que o Natal tem uma força. Não, não é isso. Mas as pessoas estão mais sensíveis para essa reconciliação, para essa aproximação. Eu acho isso tudo muito positivo. Talvez exatamente isso, né? Porque o Natal nos remete a essa questão da comunhão, da confraternização desse momento. E sabe, André, eu queria pegar um pouquinho esse gancho do que você falou, porque muita gente critica até dizer, ah, mas pera lá, só no Natal que você faz isso? Que seja, que seja, né? Se você fizer só no Natal, pelo menos você está fazendo nesse tempo. E que isso possa ser, né? Uma porta, às vezes aquela brechinha que vai abrir, que vai te mover a perceber como é bom, como é bom a gente tirar os olhos de nós mesmos e poder olhar para o outro, né? E poder ter compaixão quando a gente pode ajudar alguém a levar um pouco de alegria, ainda que seja por um único dia, né, mesmo? Claro, claro. Eu acho interessante, quando o pastor estava falando, André, né? Eu lembrei de uma frase de Billy Graham, muito interessante. Ele disse que o maior milagre não foi o homem ter ido à lua, foi Cristo ter descido à terra. É verdade. Todo mundo fica, ah, porque o homem foi à lua e tal, e de repente se esquece que coisa fantástica, Jesus saiu lá da glória do Pai e veio à terra, né? Então, quanto ao espírito natalino, é interessante, nós tivemos sempre uma facilidade financeira, meu marido era empresário e tal, e sempre os natais eram muito cheios de presentes, de amigos e de aquelas comidas na mesa, mas as crianças sempre representavam o alto de Natal, os netos, né? Que agora estão todos já grandes, agora tem os bisnetos, mas ainda estão pequenos, né? Então, houve uma época que de repente houve uma caída. Então, foi depois que meus filhos foram sequestrados e aí meu marido entrou numa depressão e ficou muito triste e resolveu fechar a empresa. E naquele momento que nós ficamos, assim, com pouco dinheiro, vamos dizer assim, né? Não que o Natal dependa de dinheiro. Mas para alguns depende, esse é o problema. Como a gente tinha acostumado as crianças com os presentes e com aquelas coisas todas, eu comecei a ficar meio triste e a minha filha falou para mim assim, mãe, não tem que ficar triste não, deixa comigo. E aí ela disse assim, gente, nesse Natal o presente somos nós, um dando de si ao outro. Então, foi aquele abraço coletivo, aquele amor, uma coisa muito linda. Que maravilha, né? Essa história, ela vem assim como uma luva, eu acho que para o nosso momento presente, né? Porque talvez muita gente possa estar triste por aí, porque não pode dar um presente para A, não pode dar um presente para B, então seja você o presente, né? Seja você essa presença, essa retomada de falar, essa retomada de aproximação, esse abraço talvez seja o melhor presente que alguém não tem o tempo todo. Foi o melhor Natal que nós tivemos. E que você possa se reunir como família e realmente se confraternizar, falar de amor, relembrar o sacrifício, o nascimento daquele que veio, né? Para que nós pudéssemos ter vida plena, vida abundante, vida farta, farta não necessariamente de coisas materiais, mas de coisas espirituais, né? Porque tem uma frasezinha, um ditado popular que roda por aí, mas que eu acho, assim, super bacana, que diz que as melhores coisas da vida não são coisas, não são coisas. Para para pensar nisso, vai fazer diferença para você, né? Porque de fato não são coisas, de verdade. Gente, olha só, a gente está falando dessa questão, né? Da igreja, de repente, também está se voltando para o externo, buscando olhar as comunidades. Lá em Belém, o pastor Samuel, na Igreja Assembleia de Deus, eles têm feito um movimento, aliás, assim, ele usa a expressão Natal todo dia, né? Para buscar, ao longo do ano, manter esse espírito de amor, de confraternização, de aproximação com as pessoas e também eles têm feito esse grande movimento, de oferecer uma ceia, né? Para pessoas. Eu estava vendo essa semana e começando a olhar, a gente ia conversar sobre isso, né? E tantas matérias, pessoas que vão para a rua para oferecer um café com leite. Poxa, mas no Natal um café com leite? Poxa, mas e aí? Quantas pessoas que não têm um café com leite? E que, na verdade, é assim, nesse momento, você chegar com um café com leite, isso é muito mais, né? Isso é amor, isso é lembrança, isso é participação, né? Como vocês veem? O que a gente pode falar aqui para as pessoas para que a gente incremente, para que a gente não perca, para que a gente dê um verdadeiro sentido para o espírito do Natal? Então, lá na nossa igreja, nós temos um movimento onde eles colocam uma grande árvore de Natal e o nome de velhinhos de um determinado asilo, cada ano a gente escolhe, e de um orfanato, né? Não sei qual é, se é da cidade Batista, não sei. E aí eles, então, compram, cada membro vai lá e puxa um papelzinho e compra o presente para dar para a criança. Isso é uma coisa que nós podíamos ter sempre. Porque, olha, eu não sei se vocês já fizeram uma visita a um asilo ou um orfanato. O que eles mais querem é a nossa presença, é aquela coisa da presença, é o abraço, é a palavra amiga, é o beijo. Eles estão ali solitários, a família abandonou, ou a família não existe mais, né? Ela é a última que está esperando a morte para poder se reunir com eles. E aí você fica pensando, quer dizer, por que esse espírito natalino não acontece todo dia, para que nós possamos... Eu não estou falando de dar coisas, aí vem novamente aquilo dar-se, né? Porque isso é o que mais eles precisam. A pessoa, você já imaginou que está ali sem um parente, sem um pai, sem uma mãe. Você entra no orfanato, as crianças te abraçam, te beijam, te babam, elas ficam desesperadas por um carinho, por um amor. Eu não posso ir no orfanato, porque eu quero adotar todos eles, entendeu? E a minha filha trabalhava num, assim, fazendo estágio. Eu fui, eu queria levar todas as crianças para casa, né? E ela, mãe, não pode ser assim. A gente não pode se apegar a eles, porque mais dia, menos dia, alguém vem e leva, né? Então, tem que trabalhar isso. Eu falei, ah, eu não posso. Mas eu posso, sim, chegar e me oferecer para um trabalho voluntário, quanto várias vezes eu fiz. Você pode amá-los, né? Pode amá-los. Exato, que é o espírito natalino, é aquela coisa de você chegar, levar um lanche para aqueles velhinhos, né? Fazer eles cantarem. Nossa, como eles ficam contentes quando você ensina a eles determinados corinhos. Claro, mais fáceis, não tão complicados, né? E, às vezes, eles nunca escutaram isso. Podem até não ser evangélicos. E você, então, dá aquela alegria natalina para aquelas pessoas. Eu acho importante. É, eu lembro, sabe, quando lá em Manaus, na minha juventude, eu participava do coral da igreja. E, assim, nessa época de Natal, a gente saía pelas ruas. Isso acontece muito hoje em dia ainda, é uma benção, né? Mas a gente saía pelas ruas, na casa de pessoas específicas. Fazendo serenata, né? Fazendo serenata, cantando, né? Os hinos do Natal. Eu também peguei esse tempo. Isso é muito gostoso. É. É para a gente poder dizer, Jesus nasceu e Ele te ama. Ele está presente aqui agora, né? E Ele está do teu lado. Seja qual for o problema, né? Porque no céu não tem crise, né? Lógico. Efetivamente, no céu não tem crise. E quando a gente entende o amor de Jesus, quando a gente entende essa graça maravilhosa, a gente consegue transitar melhor pela crise, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Só, desculpe, André. Uma coisinha que eu acho interessante é que, às vezes, o pai diz assim, eu não posso comprar aquele tablet para o meu filho, aquele telefone para o meu filho. Sabe, você não precisa comprar isso para o seu filho. Aliás, eu recomendo que não compre nessa época. Você chega perto dele e diz assim, meu filho, eu não estou podendo, sabe, falar a verdade. Eu não estou podendo pagar isso agora. O papai está desempregado, só a mamãe está trabalhando ou vice-versa, né? Então, você tem que ser franco. A criança tem que saber o porquê que ele não pode receber aquilo naquele momento e não é uma coisa que ele vai morrer sem aquilo. Então, você propor a ele trocas, trocas de passeios, de piqueniques, de brincadeiras, de coisas que você possa fazer junto com ele. Aliás, falando em trocas, tem uma... Desculpa, André. Mulher quando começa, né? Falando em trocas, tem uma prática que vem se desenvolvendo aí, né? Que vem criando volume que eu acho, assim, maravilhosa. É, alguns, às vezes, condomínios, igrejas, comunidades que colocam o seguinte, as crianças trazem os seus brinquedos. Aquele brinquedo que ela... Não é que ele está quebrado nem nada, mas ela quer trocar, ela quer inovar. Então, as crianças trazem brinquedos e elas trocam os seus brinquedos, né? Fazem trocas dos seus brinquedos e todo mundo vai sair com um brinquedo novo, sem que isso tenha custo, sem que isso represente peso para ninguém. Então, está aí uma ideia e uma ótima prática que você pode colocar nas suas reuniões de família, nos seus encontros com amigos, etc. Não precisa ser novo, algo que é seu, que tem um valor para você, mas que você vai trocar. E aí, isso vai ser o seu momento de confraternização. André, a gente deixa você falar. Eu ouvi de um pastor, do meu pastor na época, o pastor César, que ele dizia o seguinte, o amor, ele é mensurado pelo que eu entrego para o outro, né? Isso que a doutora Celi falou, eu acho muito legal, porque quando eu acredito que o meu filho vai me amar porque eu dou um brinquedo para ele, a minha noção de amor, ela está deturpada, né? E, na verdade, eu estou gerando nessa criança também uma noção deturpada de amor, porque eu tenho certeza de que não é o presente, mas é essa relação, é essa troca, é o estar presente. E nas minhas viagens mentais aqui, eu lembro lá do nascimento de Jesus, né? Foi uma circunstância muito interessante, né? Às vezes a gente não lembra, mas José e Maria tinham uma família, eles tinham parentes, e eles estavam indo para Belém por causa de um recenseamento, estavam indo obrigados para Belém, tinham que ir, e no meio do caminho o menino resolve nascer e não tem mais hospedagem, não tem mais nada. E com quem que Jesus vai ser recebido? Com o burro, com a vaca, com a ovelha, e no meio do esterco lá, no meio da sujeira. E, ainda assim, aí tem um fato que eu acho muito interessante, que é a vinda dos reis magos, né? Porque, para mim, o presente é o que menos importa, o ouro, o incenso. Isso, para mim, não é o que importa, mas é a importância do menino para eles. Porque eles dão um presente sem esperar nada em troca, você nunca mais ouve falar dos reis magos. Você não vê Jesus falando assim, não, na minha destra lá em cima vão estar os três reis que me deram. Não, não tem. Porque a relação deles com a criança era a expectativa de que a criança viria. E isso era interessante, era pelo que a criança era, não pelo que ela poderia retribuir ou pelo que ela poderia dar de volta. E, às vezes, a gente perde isso, né? Se Jesus, que nasceu nessa situação de dificuldade e tudo mais, recebeu de alguém um carinho pela sua própria essência, acredito eu que nós, enquanto igreja, quando olharmos para alguém nessa situação de necessidade, nós devemos ser os reis magos. Nós devemos ir lá e nos mostrar presentes. diz, olha, eu estou aqui não é para pegar nada de você, não é porque você pode me dar nada, mas, pelo contrário, estou aqui pelo que você é. E você é importante para mim. E nisso eu sinalizo para esse tempo a verdadeira mensagem do Natal. Claro. É isso aí. É o mais vale ser do que ter. É isso aí. É isso aí. As melhores coisas não são coisas. Eu já preciso ir para o intervalo. Vamos lá para o nosso intervalo e a gente volta já já. É isso aí. O menino nasceu e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é a razão do Natal. Você vai ficar triste? Por quê? Vamos comemorar e comemorar com muita alegria, porque Jesus está vivo, está vivo. Ele tem que estar vivo, inclusive, aí, em você, no seu coração. E aí, como é que a gente pode ter tristeza se Jesus está enchendo a nossa alma de alegria, não é mesmo? Não há espaço para tristeza. Eu costumo dizer sempre que o verdadeiro Natal é Cristo nascendo no coração do homem todo dia. Todo dia. Eu preciso sentir a presença dele a cada dia, me converter a cada dia, saber que ele está presente na minha vida e que todo o meu comportamento deve ser sempre movido por esse conhecer, por esse viver junto com Jesus. E quanto a essa coisa do espírito natalino, que nós já falamos do cristão, o pessoal do mundo acha que o espírito do Natal é encher a cara, é bebezinho, é comer até passar mal. Isso não é espírito natalino, né? O espírito natalino, ele vem com equilíbrio, com as coisas feitas com equilíbrio, com amor, com carinho. A minha família, de três anos para cá, tem sido, assim, meio complicado. O espírito natalino era para estar até meio borocochô lá em casa, porque no primeiro ano nós soubemos que a minha filha mais velha estava com câncer. Ela deu o resultado no dia do Natal. Até ela falou, eu não pude sair para comprar presente, eu usei o que ela fez. Você é o nosso presente. Botamos um laço de fita nela e ela veio. Depois ela faleceu. O outro ano já foi o do falecimento dela, aquela tristeza, aquele mal-estar. Aí, depois, no outro Natal, a minha nora teve um tumor no cérebro, né? E aí teve que ser operada, foi um problema sério. Nós passamos, ela passou o Natal no hospital, mas as minhas netas falaram, não vamos perder o espírito natalino. Nós vamos no Natal com a minha mãe, mas vamos aí na sua casa para festejar o Natal com você. Então, esse ano eu até falei para o meu filho, eu ainda digo, olha, Pedro, Deus permita que não aconteça mais nada, porque eu já estou ficando muito velha, muito cansada com isso. Mas é tal coisa, se você ficar imaginando, vai acontecer alguma coisa, porque todo ano, não, para com isso. As coisas acontecem porque Deus determina que aconteça. E ele nunca deixa acontecer nada para a gente que a gente não possa suportar. Ele nunca nos dá cargas maiores do que a gente possa suportar, não é mesmo? A gente pode mudar, a gente pode sofrer e tudo mais. Exatamente, mas buscar nele a confiança, a alegria. E isso não significa a gente ficar aqui feito um monte de alienado, de dizer, ah, não, não vou sofrer, não vou ficar, não tem nada disso, né? A gente tem que viver o luto de qualquer situação, a dor de qualquer situação. Mas sabendo sempre que a gente tem um pai que nos ama, que ele nos conforta e que ele está lá passando pelo deserto com a gente. E ele vai, com certeza, nos dar suporte e garantir que a gente saia, saia do poço, né? Porque com ele a gente sempre sai, né? E isso a gente precisa trazer e lembrar nesse Natal, nesse Natal brasileiro, nesse ano, né? Em que parece que as coisas estão tão pesadas. A gente viu, vi notícias aí de que em quase todos os estados, né? Em crise, então não tem a festa do Natal, não enfeitaram as cidades, não isso, não aquilo. Esse ano aqui no Rio, por exemplo, não tem a famosa árvore de Natal da Lagoa, onde todo mundo ia. E era um momento ou espaço onde as pessoas podiam ir para se confraternizar. Tem problema não, a gente faz a nossa árvore. Onde a gente estiver. Mas eu acho certo a prefeitura, os estados, não fazerem esse tipo de comemoração, porque seria uma afronta ao povo, no sentido de que eles não estão recebendo o salário deles, coitadinho, mas vai fazer uma árvore de tantos milhões. Então, existem coisas que a gente tem que pensar antes de fazer, né? Então, é um momento, vamos confraternizar, vamos, dentro de casa. Às vezes, tem igrejas que fazem a ceia coletiva, vamos para dentro da igreja. Mas, de alguma forma, nós vamos comemorar esse Natal sem a necessidade dos brilhos, das luzes, das coisas que nós estávamos acostumados a ver. É, quanto a gente perde esse sentido, né? O doutor Sully falou, o cara acha que, ah, o Natal eu vou encher a cara. Eu vou encher a cara qualquer dia do ano. Não precisa esperar o Natal, né? O problema não é esse. Geralmente, gente, né? É, geralmente, o Natal dobra, não sei se... É. Cara, você está entendendo tudo errado. Natal não é para você fazer isso, é exatamente para você repensar isso. Como é isso? Será que esse é o melhor caminho e tal? Não, mas quando o doutor Sully falava do sofrimento que ela passou, eu lembrei de Isaías, né? Quando ele diz que Jesus seria Emmanuel, Deus conosco. E isso é muito interessante, porque Deus não é um Deus que está apático diante do sofrimento do seu povo. Deus é um Deus que partilha desse sofrimento, né? A característica de Deus, Deus é imanente, Ele está aqui com a gente. E a encarnação é a representação perfeita dessa expressão, Deus conosco. Ele é tão conosco, Ele se fez um de nós. E mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia. E, na verdade, tem a impressão de que é exatamente nesses momentos que Ele se faz ainda mais presente. Ele passou por isso tudo, né? Ele passou por isso. É o que o Amós fala lá, né? O Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. E eu vejo hoje o servidor público que não tem o salário, a mãe que tem o filho perdido nas drogas, no tráfico, o filho que está com a mãe doente ou com o pai doente. Mesmo diante dessas circunstâncias contrárias a qualquer tipo de celebração e a qualquer tipo de felicidade, lembre-se de que Ele é Deus conosco. E a encarnação de Jesus é a maior mensagem de esperança que a gente tem. É que Deus está disposto a estar ao nosso lado. Isso é fantástico, é sensacional. E é isso que precisa vir e alimentar o nosso espírito neste Natal. E é por aí que a gente vai conseguir entender e poder garantir que o Natal aconteça todo dia, né? Sem problema nenhum. É exatamente essa certeza, né? Dessa presença de Deus, dessa força, dessa fortaleza, mesmo nos dias de angústia, que vai garantir para a gente que ficaremos tristes, mas não abatidos. É como eu digo para os pais quando eu faço palestra, eu sempre digo para eles o seguinte, Gente, preste atenção, não é o presente, é você que tem que estar presente. É você que tem que se entregar. Amor é entregar, se pôr. Então, no momento que você se entrega pelo seu filho, que você está com ele, que você tem tempo para conversar com ele, tem tempo para brincar com ele, é como o Emmanuel, Deus conosco. Nós temos que cumprir esse papel de Cristo, como ele faz com a igreja, Então, temos que ser presentes para os nossos filhos. Estar presente, presente não significa comprar alguma coisa, mas ser alguma coisa diante dele. E presente também não significa só você estar lá, né? Numa cadeira, numa sala, é presente ali, mas está lá no seu smartphone mandando mensagem para Deus e o mundo. Presente significa você estar ali, né? Você estar, você interagir, você participar, você abraçar, você compartilhar desse momento de uma maneira significativa. É verdade. Presente, marcar presença, se fazer presença, essa coisa toda, né? André, você é uma pessoa, sim, que conhece toda coisa de história. A gente está falando de Natal, a gente está falando desse tipo de comemoração. No mundo inteiro, todo mundo comemora Natal igual? Não, não. Até é muito bom isso, porque é muito cultural, né? A gente vê o Papai Noel lá, com vermelho, branco e tal. Pô, eu fico com muita pena da galera que trabalha de Papai Noel. Olha, Rio de Janeiro, dezembro, é um absurdo, né? 40 graus, sensação térmica 45, às vezes 50, e o cara está lá. Eu acredito até que a gente possa repensar isso, né? Lá na igreja teve uma cantata de Natal das crianças. E aí, como é que eles fizeram? Eles fizeram a cantata de Natal, era alguma coisa dos bonecos, cada boneco tinha uma realidade. E o interessante é que cada boneco era de uma região do Brasil. E aí, cada um deles via o Natal de acordo com o regionalismo. E isso era muito legal. Claro que essa instituição de Papai Noel é uma figura mais típica da América do Norte, aquela realidade de reina, de neve. E tem uma série de elementos também europeus, alguns até pagãos que estão inseridos. Isso é uma realidade, a gente não tem como fugir disso, mas volta a dizer, a gente precisa ressignificar. E eu acredito que seria interessante as igrejas começarem a trabalhar o Natal de uma maneira mais brasileira, mais cultural nossa. Eu não estou ainda entrando no mérito de Papai Noel é válido ou não, né? Papai Noel é de bermuda, camiseta. De óculos, escuro, por que não, né? Com uma camisa do Vasco da Gama, que seria sensacional. Mas eu acho que a gente poderia ressignificar isso também, né? Culturalmente. E entender que em outros lugares é diferente. Não tem sentido nenhum, por exemplo, eu reproduzi essa prática americana de Natal nos nossos irmãos da África, que passam por profundas dificuldades financeiras e não tem como trabalhar isso, né? Até na história da igreja, a gente vê que o cristianismo nunca foi único, ele sempre foi plural, sempre foram cristianismos, né? Desde o início, você tinha lá a instituição dos diáconos, porque tinham duas igrejas dentro de uma, a igreja dos gregos e a igreja dos judeus. Então, você tem esse problema, né? Mas quando a igreja já era consolidada, o próprio Natal era celebrado de uma maneira muito diferente na igreja romana e na igreja grega, né? Que era do Império Romano, mas o Império do Oriente, o Império do Ocidente. Desde lá, eles já comemoravam isso de maneiras distintas. Eu acho que a gente não precisa ficar fazendo mais esse ctrl-c, ctrl-v, de tudo que vem lá de fora, não. Pode fazer algo nosso, algo diferente, né? Porque a gente precisa reproduzir essas coisas. Por que tem que ser sempre o tender? Porque eu nem sei o que é isso, na verdade. Nunca vi um tender andando pela rua. Não entendo muito bem como é que é esse negócio. Mas a gente pode fazer um negócio mais nosso, né? Alguma coisa mais cultural. Acho que é interessante também. Perfeito, perfeito. E a gente pode mudar a forma, pode mudar todo o contexto, pode mudar todo o visual. Só uma coisa não pode mudar, né? O que a gente comemora nesse dia? A lembrança, a mensagem do nascimento de Jesus, né? Isso é importante, é. De Jesus, o nosso Salvador, Emmanuel. Todo dia, todo dia, né? Amém. Vamos para o nosso último intervalo e a gente volta já já. Vamos lá. Hoje é aqui falando com você sobre o espírito do Natal, porque a gente quer que você comemore muito, que você tenha muita alegria esse ano, que você não se deixe abater, né? Com toda a questão do nosso país, de uma economia, etc. Porque nada disso efetivamente tem a ver com o Natal, né? A gente já viu aqui que Natal é o nascimento de Jesus. E isso a gente não tem nenhum motivo para deixar de comemorar, né? A gente tem mais aqui comemorar. Eu não queria deixar de falar numa coisa que a gente está falando aqui, né? No Natal, simbologias, essa coisa toda. Papai Noel, e tem muita gente que diz assim, acho uma maldade vocês, cristãos, quererem acabar com essa ideia do Papai Noel, tirar essa magia, tirar esse sonho das crianças, né? Isso não é certo. O que vocês dizem? Que mensagem vocês colocam para essas pessoas que trazem essa questão? Eu quero dizer o seguinte, que a minha experiência com o Papai Noel foi péssima, né? Como eu já contei. Papai Noel me trazia muita ansiedade, porque tinha que esperar da meia-noite para o raio do velho virar e botar presente. E aquilo me deixava angustiada. Eu não gostava dessa parte do Natal. Então, eu acostumei meus netos, o nosso Natal lá em casa, porque para dividir a família, eles vêm jantar comigo, depois vão para a casa dos pais, dos maridos, e a gente divide bem essa situação. Sempre foi às sete horas da noite. Sete horas, nós fazemos o Amigo Oculto, antes fazemos o nosso culto, falamos de Cristo com as crianças, as crianças cantam alguma coisa, nós cantamos e depois nós fazemos o nosso Amigo Oculto e a ceia. E aí, logo depois, os que têm que sair, saem, os que vão ficar, ficam. Então, eu acho assim que, para mim, Papai Noel foi motivo de raiva, de preocupação, de... Eu não gostava. Então, por não gostar do Papai Noel, desculpe aí, Papai Noel. Por não gostar dele, nem da forma como ele agia, quer dizer, ele, entre aspas, eu preferi abolí-lo da minha família. É, eu não tenho problema com a figura do Papai Noel, não. Eu acredito que é, na verdade, até uma releitura de um bispo cristão, né, o Nicolau, que era alguém muito preocupado com a solidariedade e tal, com a ideia de fraternidade, e essa figura é utilizada para a representação do Papai Noel. O meu grande problema é porque é uma mentira, né, então, você vai contar uma mentira para os seus filhos e depois ele vai descobrir que isso é uma mentira. Papai Noel, ele é contente comigo, né? Exato, é, então, qual é a imagem que eu estou passando? Quem é o pai da mentira? O pai da mentira a gente sabe que é o diabo, então, de alguma forma... Eu tenho um artigo publicado no Facebook chamado Confronto com a Mentira, onde eu falo sobre isso. É a mentira branda, né? Ah, não, essa mentira é o problema, mas é mentira, continua sendo mentira. É claro que desconstruir essa ideia vai trazer uns problemas, por exemplo, na festinha lá, o Papai Noel vem para todo mundo e só o filhinho lá, o afilhinho vai falar, ah, poxa, eu não vou participar aqui da festinha do Papai Noel porque meu pai não quer e tal. Quem sou eu para dizer que umas pessoas devem instruir seus filhos, mas eu acho que a gente precisa pensar nisso, né? E pode brincar, mas sabendo que aquilo é uma brincadeira, não levando a sério. Isso, você contar a verdade para a criança. É uma figura, né? É uma figura, alguém, né? É uma fantasia que vem para incrementar uma festa, né? É, sempre deixando claro. Mas nunca como a essência dessa festa. Nunca como o centro da festa. Como o centro da festa, porque o centro da festa é Jesus. É Jesus, é verdade. E se Jesus é o centro, como não viver o espírito do Natal? Como não viver o espírito do Natal? A gente está encerrando o programa e eu quero desejar para vocês um feliz Natal. Um momento que a gente diz feliz Natal, porque nesse momento que vocês possam mais do que nunca sentir a presença de Jesus na vida de vocês. Amém. E que na família de vocês, e que possa ser um momento de alegria, de júbilo e de lembrança de que esse Jesus que nasceu, ele um dia morreu, morreu por mim, morreu para levar todos os meus pecados, para me dar vida plena e abundante. E para que eu pudesse ser uma pessoa livre, livre em Cristo Jesus. Amém. Muitíssimo obrigada. Igualmente para você, desejamos também que você, com a sua família, possa estar unidos nesse Natal e possam sentir cada vez mais a presença de Cristo. Pastor Andréta. É, muito obrigada. Os votos são recíprocos de um bom Natal, uma boa presença de Jesus, né? Que isso nunca seja tirado de nós, porque é verdadeiro sentido. Para todos aqueles que nos assistem, que você nunca esqueça de que não há Natal sem Jesus de Nazaré, não há Natal sem o nascimento do Cristo. E que ele está conosco a despeito de qualquer dificuldade que a gente esteja passando. E haverá uma época em que provavelmente teremos que comemorar o Natal escondido. Pois é, né? Pois é, pois é. Tomara que eu não esteja mais aqui nessa época. Eu quero o tempo de comemorar o Natal. Feliz Natal para você, para toda a sua família. Que o amor de Jesus encha o seu coração e que a doce paz de Jesus possa ressoar de forma plena, nesse dia e que você possa usufruir do Natal todo dia, em todos os dias do ano. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Deixo vocês com a Renata Lúcius, que canta para a gente encerrando o programa de hoje. Paz. Porque sou de Deus, ninguém vai me parar. Meu objetivo é o céu eu vou chegar. Vivo pela fé, rompendo o sobrenatural. Vou voar mais alto, além do normal. Meu objetivo é o céu, eu precisarei lutar. Guerras e temores sei que vou enfrentar. O passaporte eu já recebi. O véu já se rasgou. O meu galardão está nas mãos do Senhor. Nas ruas de ouro eu vou andar. Na árvore da vida eu vou tocar. Nadar no rio celestial. Junto com meus irmãos, eu vou cantar no corão no céu. Glória e aleluia ao Senhor. Glória e aleluia ao Senhor. Porque sou de Deus, foi Ele quem me comprou. Porque sou de Deus, ninguém vai me parar. Meu objetivo é o céu eu vou chegar. Vivo pela fé, rompendo o sobrenatural. Vivo pela fé, rompendo o sobrenatural. Vou voar mais alto, além do normal. Porque sou de Deus, ninguém vai me parar. Meu objetivo é o céu eu vou chegar.